Estamos celebrando o ano do laicato, dos leigos, né? Os leigos são todos aqueles que não são ministros ordenados na Igreja. Mas quem é ministro ordenado antes é leigo, ele vai do laicato para o ministério ordenado. E todo leigo tem também o sacerdócio batismal. Portanto, a gente não pode pensar no leigo como uma classe da Igreja, uma classe que é oposição à outra. Isso seria uma agressão ao sentido da Igreja. A Igreja é una. Nós todos somos filhos de Deus e exercemos ministérios diferentes. Alguns com ministérios ordenados, outros com ministérios não ordenados. Mas formamos uma só família. Seria um defeito muito grande se a gente consentisse qualquer atitude que parecesse uma luta de classe. Isso seria uma agressão à mente de Cristo, fundador da Igreja. Santo Antônio é padroeiro de muitas paróquias, de muitas dioceses, de muitas arquidioceses. E aqui em Juízo de Fora, Santo Antônio é tão querido porque é padroeiro da arquidiocese, é o titular da catedral, é padroeiro de seminário. Temos muitas paróquias de Santo Antônio. Ele é um modelo para todos nós. Como leigo, como jovem, ele descobriu a sua vocação religiosa, a vocação sacerdotal, porque queria ter uma vida mais perfeita e exclusivamente para Deus. Então que Santo Antônio também interceda por todos nós e por todo o laicato, para que seja um laicato comprometido com as coisas de Deus, com a vida da paróquia, com a vida da Igreja, afinal de contas, para que a Igreja, assim unida, marcada pelo princípio da unidade, somos todos irmãos, possamos propagar a obra de Jesus Cristo pelos séculos. A Igreja, afinal de contas,